Bom gente, estou gravando aqui um vídeo que eu estou praticamente saindo aqui de viagem, então hoje estou viajando dia 18 de dezembro, mas me encaminharam referente a chamada do Banco do Brasil, vou colocar na tela para vocês aqui no canto, ou na frente da minha tela, essa chamada de mil cento e poucas pessoas para escolher a sua agência, então a partir do dia 14 de dezembro seria essa chamada. Então novamente a gente fica feliz aqui com o Banco do Brasil, com essa nova chamada de tantas pessoas, final do ano, eu não esperava mais final do ano terem chamadas, escolhas de agência, então a gente tem essa surpresa no Banco do Brasil. Então o que prova, mais do que nunca, que para mim todos serão nomeados e logo em breve aqui em 2024 vai acabar todas as vagas do cadastro reserva e possivelmente nós teremos um novo concurso, já que o edital não permite uma chamada que os outros foram eliminados. Esse é o entendimento que a gente tem até agora, eu sempre torci para que pudesse aproveitar quem não constou hoje no cadastro reserva, mas é difícil a gente acreditar nisso pelas informações que se tem lá de dentro ou de que as pessoas falam. Mas então o bom é que, de qualquer forma, se você não for chamado, então você vai ter essa chance de fazer um novo concurso. Então nós temos mil cento e cinquenta e nove pessoas que se chamaram agora em dezembro, ganhando o presente de Natal, está aí na tela como que foi o e-mail que as pessoas receberam, e pelo que eu entendi a partir de agora, do dia católico que passou, se começam a dar essas convocações, essas nomeações, então para assumir agência. Também foi citado para mim que vai abrir uma turma em janeiro e outra em fevereiro, isso que eu não entendi. Será uma nova chamada de uma nova turma de convocados do Banco do Brasil, além desses mil cento e cinquenta e nove, será que são esses mil cento e cinquenta e nove que vão fazer treinamento e dividir turma em janeiro e fevereiro? Isso aí não ficou bem claro para mim, pela pessoa que me encaminhou, mas de qualquer forma estão andando as nomeações do Banco do Brasil. Muito bom isso, né? Então a gente torce aqui, então, para que todo o cadastro reserva seja aproveitado o mais breve possível. Então, show de bola aí, como a gente sempre falou, a gente acreditava num concurso que nomeasse bastante pessoas e o Banco do Brasil tem comprovado isso, tem trazido isso aqui para vocês, né? Tem trazido isso para quem fez o concurso de não esperar tanto tempo para ser nomeado. Então, boa sorte, bom final de ano para vocês aí, parabéns pelas convocações e com certeza foi fruto de muito trabalho aí de vocês, vocês merecem mais do que nunca essa convocação, tá certo? Grande abraço e Deus no controle, sempre!